Música Viemos ao Instituto Calabria conhecer o Gabriel, aluno do curso de mecânica. Quem vai nos levar até ele é o coordenador do projeto Jovem Aprendiz, o João da Luz. Mas antes de mostrar como funciona essa aula, vamos dar uma passadinha na concessionária de veículos que emprega alunos formados pelo Calabria. Música Aqui na concessionária, quem nos recebe é o Douglas, ex-aluno do curso de mecânica que hoje trabalha no estoque da empresa. É aqui que Douglas controla o estoque, revisa as peças e distribui pedidos de clientes e de outras unidades da empresa. Música Outros alunos do Calabria também trabalham na concessionária. E olha o Douglas ali. Música E fiquei na primeira vez três meses, que foi minha primeira oportunidade de emprego. Eu acabei com o tempo saindo desse ramo por simplesmente não ter me adaptado aqui, mas porque eu era muito novo. Acabei depois de um tempo notando que eu teria que voltar. Foi quando eu larguei a proposta aqui para eles e me receberam de braços abertos. Novamente graças ao Calabria. O Calabria me ajudou muito. Lá eu aprendi a ter disciplina, aprendi a lidar com pessoas diferentes. Eu era muito introvertido lá, acabei aprendendo a ser mais extrovertido, a lidar com um grupo de pessoas. Aprendi muita coisa lá. Música Na turma do Gabriel, os alunos já estão na parte prática. E entre eles, há uma menina. A única entre 12 futuros mecânicos. Música Gabriel é um rapaz tímido de Gravataí. Com 21 anos, mora sozinho e acorda muito cedo para vir a Porto Alegre. Eu acordo às 4, pego o ônibus umas 5 horas da manhã. No instituto, ele chega duas horas depois. Às 7h40. Por isso, ele teve que largar o emprego. Lá na GM, lá em Gravataí. Por quê? Precisava de especialização, né, para ganhar mais. Agora eu já nem sei se eu vou voltar para lá, acho que eu vou montar meu negócio. Estou me especializando aqui para sair daqui preparado para o mercado. A aula do professor David não parou durante a nossa visita. O que estás fazendo, Gabriel? Eu estou desmontando. Isso aqui é um motor de GM, por coincidência. A gente está fazendo a desmontagem dele aqui. O professor está nos instruindo aqui, montando as peças, nome, macete, né. A gente está só desmontando mesmo e depois vai remontar o motor. Nomes de peças, componentes, engrenagens, organização de uma oficina. Limpeza, cuidados com a segurança e até relações interpessoais. A turma aprende em sala de aula. Este grupo começou o curso agora e ainda vai demorar para descer até a oficina e receber instruções práticas. Agora, chegou a vez de nosso anfitrião contar como se sente ao ver tantos Gabriéis, Douglas, Fábios e Diegos passando pelo Calabria. Para nós é bastante gratificante, porque quando a gente toma conhecimento da entrada deles aqui na instituição, a partir do momento que eles optam em fazer um curso de qualificação profissional, a gente vê o quanto é importante deles terem esse discernimento, essa certeza, de que eles sabem que a partir do momento que eles agregarem conhecimento por meio do curso da qualificação profissional, eles vão sair daqui já preparados para ingressar no mercado de trabalho, tendo autonomia financeira. E também podendo optar sendo autônomos ou então empregados de uma grande empresa, que por meio de uma questão legal acaba contratando eles pelo fato de eles já terem esse preparo. Mas, João, por que é importante o apoio da sociedade aos projetos do Instituto? É importante porque por meio deles é onde a gente consegue manter os projetos sociais e cada vez mais a instituição poder se desenvolver enquanto sociedade civil, no seu papel no sentido de poder ofertar a esses adolescentes, uma forma por meio da qualificação profissional, a inserção deles no mundo do trabalho. Por isso que é importante a questão do apoio financeiro por meio da destinação do Fundo Criança. Para ajudar instituições como esta, ao declarar o Imposto de Renda, clique em Doação diretamente na Declaração. Depois, em Novo, escolha um município e destine até 3% do seu imposto devido ao Fundo Criança. Mais informações veja em www.valoresqueficam.al.rs.gov.br e até a próxima. E aí